Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu já vim fazer para vocês aqui o folheando e comentando a VP2 de 2022, tá? Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Então vamos lá gente, temos aqui já a nossa capinha da VP, né? E vou mostrar para vocês tudinho que veio aqui, nosso PDA incentivo, tá? Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se não é inscrito, aproveita já, se inscreve aqui no canal, tá? Para ficar podendo todas as novidades, deixa um like, se inscreva, deixa um comentário que assim quando você interage, o YouTube já te manda todos os vídeos em primeira mão, quando assim que eu coloco, tá bom? Então vamos lá, ó, aqui a nossa capa com a Lude, conheça essa mocinha aqui, já vi ela em uma viagem da Tapoe já, aí aqui temos o Quick, Kit Gela Clear, forma de silicone, tá? E ao final do vídeo, gente, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do PDA e dos incentivos da semana, tá bom? Então vamos lá. Aqui temos o recadinho da Presidente, né? Mais algumas coisinhas aqui de lançamento. Temos aqui, né, falando um pouquinho sobre as indicações, ó. Indicações aqui, bem detalhadamente, mais um pouquinho aqui. Ah, esse daqui, gente, é o Indique Mais Fácil, tá? Esse daqui é o Indique Mais Fácil, Conquista Basic Line Slim Sonho 590ml, mais uma Basic Line Slim 120ml. O consultor que você indicou precisa fazer um pedido de 329, então assim, você indicou alguém na vitrine 2, ele conseguiu passar só apenas um pedido de 329, você ganha esse brinde de indicação aqui, que é o Indique Mais Fácil, tá? Sonho Sem Moderação. Muito bonitinha essas Basic Line aqui, tá? Olha só. E aqui temos mais algumas indicações, tá? Uma indicação produtiva aqui, ó, que é uma Conquista, uma Basic Line Sonhos, mais uma Basic Line Slim de 120ml, mais uma bolsa ao fundo do mar, tá bom? Olha só, com uma indicação produtiva. Uma indicação produtiva é o quê, gente? A gente indicar uma pessoa e ela passar naquele vitrine lá um pedido de 649 reais, tá? Então, indicou uma pessoa na vitrine 2, ela passou um pedido de 649 e essa pessoa, ela tem que pagar o boleto, porque se ela não pagar o boleto, quando for o tempo de vir seu brinde de indicação, o seu brinde, ele não vem, tá, gente? Então, não pode ter débitos, tá? Então, aqui é com uma indicação produtiva e aqui também, que nessa daqui vem uma tigela clear baixa de 2 litros, mas um abridor de garrafa, tá? Então, com uma indicação você tem a opção de escolher um desses dois brindes aqui, tá? E aqui são duas indicações, tá? Duas indicações, uma Speed Chef Plus de 1.2 litros, uma forma de silicone redonda pequena baixa de 400ml. Eu achei bem fraquinho esse brinde de indicação, gente, sério. Muito fraquinho mesmo, porque esse aqui veio esses dias na nossa vitrine, né? Eu acho que foi na vitrine 11, se eu não me engano. E... Nossa, gente, tá muito fraquinho esses brindes de indicação, muito fraco mesmo. E brinde de... E duas indicações produtivas é você indicar duas pessoas e elas passarem cada uma um pedido de 649. Então, assim, achei super mega fraco esse brinde de indicação, fraquíssimo mesmo, sem comentário. Gente, eu acho que não vale a pena hoje em dia, isso é a minha opinião, não vale... É tanto que vocês nem me veem indicando, né? Eu sou já péssimo em indicar. Às vezes eu tenho até vontade de indicar por vir alguma coisinha diferente, mas sempre tá vindo coisinhas bem michuruquinhas, né? Então, assim, eu acho que não vale a pena indicar pra pegar isso daqui, não. Eu se sinceramente não indico pra pegar isso. Se fosse uma coisa bem diferentona, eu até me esforçaria, mas caso não, eu não faço isso não, gente. Outra coisinha aqui, né? É... Integrando novos consultores, né? Que eram os pedidos aqui, ó, tudo bonitinho. Recadinho aqui de consultora e líder. E temos aqui também um destaque que está na nossa vitrine... Na nossa vitrine 2, né? Que é essas tigelas iluminas aqui. E esse porta-pão, gente, lindo. Eu tenho um, nomeio na cor rosa. Inclusive, né? O Júlio... O Júlio é a pessoa que sabe que vai vir, que cria essas coisas assim que provavelmente vai vir de vitrine, né? Foi ele que me pediu o número de série dessa peça da minha rosa, porque eles não tinham. Aí eu passei pra ele o número, né? E eu já sabia que ia vir essa peça, porém eu não sabia que ia vir essa cor, gente. É muito lindo. Dá pra você colocar pão de forma, dá pra você colocar bolo. Muito boa mesmo, gente. Eu gosto. Que é o porta-pão Murano. E temos aqui, gente, olha só o que vai vir na vitrine 3, ó. Vem aí, vitrine 3. Linha Thermo Tamper nessa cor linda, linda, linda. Esse tomzinho aqui, ó, de lilás, meio roxo, gente. Coisa mais linda. Eu amei, gente. Muito linda mesmo. Conjunto especial do vitrine 3. Olha só. Muito lindo, gente. Muito lindo. E são... Tem aqui os tamanhos. Não falo os tamanhos não, tá? Mas eu acho que vai ser os três tamanhos mesmo. Faltam o escorredor, né? Nossa, o escorredor faz muito tempo que veio. Eu tenho o escorredor dessa linha Thermo Tamper. Muito bom. Temos aqui também os nossos incentivos aí da semana, né? Do vitrine 2, a semana 5, a semana 8. As atividades... Eu até uma mudadinha, se vocês perceberem. Ó, mudou aqui o formato, né? Da... Onde ficava as atividades, né? Mudaram um pouquinho. Na semana 5, temos... O pedido mínimo, como vocês podem ver, é um quick shake. Peraí, gente. Só um momento. Então, vamos lá, gente. Ó, aqui são os incentivos da semana, tá? Um tomzinho de roxo com... É tipo... Acho que é aquele azul noite, gente. Ó. Algumas coisinhas aqui. E eu vou mostrar nas próximas páginas mais detalhadamente, tá? Então, aqui, ó. Atividade mínima. A semaninha 5 aqui, ó. Olha que linda. Então, na semana 5 da vitrine 2, a nossa atividade com o pedido mínimo em todas as semanas, que é um pedido de 329, a gente ganha um quick shake. Nossa, gente. Um quick shake não. Por que um quick shake? Tá, poeta, poeta? Não faz isso, pelo amor de Deus, tá? Mas, enfim, gente. Pedido mínimo em todas as semanas, ganharemos um quick shake, tá? Com o pedido maior aí, ó. Com o pedido de 649, temos o quick shake, a tigela batedeira de 1 litro e a tigela batedeira de 2 litros, tá? Olha só. Ó, que lindo. A cor eu achei muito bonita, muito bonita mesmo. Então, esse daqui é o incentivo da semana 5, tá? A primeira semana da vitrine 2. Na semana 6, olha só que linda essa boleira, gente. Muito bonita mesmo. Com o pedido mínimo do quick, né? Com o pedido maior, adquira por 59,90 a Big Cake Redonda Margarida Rosa, com o pedido de 649. Então, se fez um pedido de 649, você ganha o quick. E por um valor de 59,90, você pode adquirir a Big Cake, tá? Esse daqui, aí tem o plus da semana, da mesma semana 6, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O plus da semana, adquira por apenas 59,90 a tigela batedeira de 3,2 litros, mais o escorredor indispensável de 1,2 litros. Que no caso aqui, ó, com o pedido de 875. Então, vamos lá. Se você fizer aí um pedido de 875 reais, você ganha o quick. Você pode estar adquirindo a Big Cake por 59,90. E você pode estar adquirindo também o escorredor indispensável com a tigela batedeira de 3,2 litros por 59,90, tá? Então, esses dois aqui são pagos, tá bom, gente? Eu acho que só não é pago pra quem é novo consultor. É exatamente, ó. Grátis para os novos consultores. Eu acho que os consultores novos só vão pagar esse daqui, caso eles queiram, tá? Porque não tá falando nada nessa página, tá bom? Então, esse é o incentivo da semana 6. Esse daqui é o nosso PDA antecipado. Eu, particularmente, gente, eu achei muito bonito. Eu achei ele meu com carinha de importado, sabe? Que são as instantâneas mágicas Encanto. Eu achei ele com carinha de importado, sim. Achei muito bonito. Essa daqui é de 4,3 litros. Aí, provavelmente, vem duas de 1,5. É, duas de 1,5, duas de 4,3, uma de 1,3, uma de 2,25, uma de 3,3 e uma de 575 ml, tá? Então, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito peças aí do nosso PDA. Vou colocar mais de pertinho aqui pra vocês visualizarem, ó. Tá, ó. Esse é o nosso PDA antecipado instantâneas mágicas Encantos. Eu achei bonito, achei bem bonito mesmo, a cor também tá bonita. Eu achei, eu até tinha comentado com a Dica, eu achei ele carinha de importado, não sei. Mas eu achei bonito, tá? Eu sei que tem gente que não vai gostar, mas, enfim, né, gente? Fazer o quê? Uns vão gostar, outros não. E é assim que funciona. É, na semana 7, temos aqui, não gostei já falando. Semana 7, tá vendo? Uns vão gostar e outros não. Então, semana 7 aqui, né, da vitrine 2, com o pedido mínimo, um quick ou... E com o pedido de 649, você ganha o quick e você ganha também a tupper caixa de farinha floral de 3.8 kg, que é lançamento, ó. No caso, vai ser aqui pré-lançamento, essa tupper caixa de farinha da linha floral. E tem o plus da semana? Não, não tem plus da semana. Então, semana 7 é só uma caixa de farinha e o quick. Bem mexuruquinho também. E na semana 8, né, que é a última semana da vitrine 2, com o pedido mínimo, o quick. E com o pedido maior, por 49,90, você já adquire a saladeira de 6.5 litros, tá? Olha só, muito bonita. E também teremos o plus da semana, essa daqui é grátis para os novos consultores. E na semana 8, também teremos o plus da semana, que vai ser essas caixas aqui, ó. Que são as caixas, deixa eu ver aqui o nome. Caixa versátil? Isso, ó. E adquira por apenas 49,90 duas caixas versátil de 2.5 litros, tá? Então, na semana 8, você tem o plus da semana, passando o pedido de 875. Passou 875, você pode estar comprando a saladeira, que é grátis para os novos consultores. E pode estar comprando também as duas caixas versátil por apenas 49,90, tá? Então, na semana 8, aí temos o plus da semana, tá bom? E aqui temos o recadinho, aqui é o quê? Os consultores que somarem o valor de vendas de, no mínimo, 2.596, equivalentes a uma estrela no período do vitrine 2, poderiam adquirir no período do vitrine 3 uma tigela clear de 6 litros, uma de 1,35, a de 750, a de 610 ml, por um valor de 105,90, tá? Então, se você for uma estrela na vitrine 2, na vitrine 3, você vai estar podendo adquirir esse kit aqui por 105,90. Lembrando, gente, que os produtos estrelas, eles não contam como venda e não tem desconto de consultor, tá? É esse valor pronto que você paga. Tá bem fraco também as estrelas. Eu pensei que esse ano de 2022 eles fossem melhorar aí as estrelas, né? O raio das estrelas, porque a última vez que foi boa foi 2019. De 2020 pra cá só vem sendo ladeira abaixo, gente. Vocês sabem que eu sou sincera a falar, né? Mas, infelizmente, tá assim. Por último, aqui também recadinho, né? E esse, eu não sei se a AVP tá menor. Foi tão rápido. E esse foi o nosso folheando e comentando AVP 2 de 2022. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de antes de ir embora, deixar o like, que é muito importante. Se inscrever no canal, que eu tô muito feliz que conseguimos bater aí 70k antes de 2022. Tô mega, 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 mega feliz. Muito obrigada a todo mundo que participa aqui, que todo mundo interaja, todo mundo que compartilha, que dá o like, que se inscreveu, que comentam. Muito obrigada de coração. Sem vocês, nada disso aconteceria e eu estou imensamente grata, imensamente feliz, tá? Muito obrigada mesmo. E agora rumo aos 100k, né? Ô meu Deus, que eu creio em nome de Jesus. E é isso, gente. Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo.